Fala galera, é Cris falando e vamos começar aí no vídeo de hoje e vamos falar sobre Dragon Ball e o seu retorno. Caramba, eu não imaginei que eu falaria sobre isso nem tão cedo, mas é sobre isso mesmo que nós vamos falar. Eu sei que muitos de vocês já estão ligados nessa notícia, mas quanto mais informações sobre Dragon Ball, melhor ainda. Então fica comigo nesse vídeo e vamos falar sobre o novo anime de Dragon Ball Heroes. E já vai deixando o seu like também. Então galera, nessa altura do campeonato, todo mundo deve saber que esse novo anime não vai ser uma continuação de Dragon Ball Super. Mas ninguém liga, o importante é Dragon Ball voltar, não é mesmo? E o que acontece? Esse novo anime vai ser uma adaptação de um jogo muito famoso lá no Japão, o Dragon Ball Heroes. Lembrando que é um jogo exclusivo do Japão, aonde os jogadores precisam utilizar cartas para jogar em um fliperama. Aqui a galera do Brasil conhecia muito esse jogo por dar grandes spoilers. Eu vou dar um exemplo aqui. A fusão que os guerreiros do universo número 3 fez um torneio do poder. Primeiro a gente ficou sabendo em Dragon Ball Heroes, porque eles acabam lançando umas missões, uns trailers promocional para divulgar o jogo. Então essa coisa de trailer acabou indo longe demais, vamos dizer assim. E vai virar um anime. Agora vocês devem estar se perguntando que dia. Fala, pelo amor de Deus, quando o primeiro episódio vai ser lançado. O primeiro episódio vai ser lançado no dia 1º de julho. Mas vai acontecer em um evento lá no Japão. Isso significa o que, galerinha? Que ainda não sabemos quando que vai para as telinhas e também em qual horário. Outro ponto muito importante, que esse primeiro episódio é um episódio promocional. Isso significa que também não sabemos quantos episódios esse anime terá. Então, galera, nesse exato momento eu vou deixar a minha opinião sobre esse assunto. O que acontece? Como é um episódio promocional, digamos que sim, galera. Um episódio piloto. Se esse episódio tiver baixa de audiência, os caras não irão continuar. Mas sim, eu acredito que vai ter uma audiência bacana. Até porque esse jogo é muito famoso lá no Japão. E eu creio também que não vai ter muitos episódios. E sim, vai ter por volta de 20 e poucos episódios. Ou quem sabe tenha mais, né? Porque se tiver 20 e poucos episódios, esse anime vai se aproximar do filme que vai ser lançado agora em dezembro. Ou seja, pode dar aquele hype bacana. Agora que eu dei minha opinião sobre esse assunto, vocês devem estar se perguntando. Esse anime vai falar sobre o quê? Todo mundo sabe que Dragon Ball Heroes é um universo gigantesco. Até mesmo maior que o Dragon Ball Super. Eu sou os 13, 18, tudo que é universo. Porque o Dragon Ball Heroes reúne tudo em um só lugar. Até mesmo o Dragon Ball Super faz parte de Dragon Ball Heroes. Dragon Ball GT está tudo no Heroes. Então, galera, como eu falei pra vocês, esse jogo tem missões. E as missões que vão ser adaptadas para o anime é o Universo Survival e Prison Planet. E vocês devem estar se perguntando, que missão que é essa? Que eu nunca vi, não sei nem o que que é. Esse Prison Planet, nós temos como um vilão, o Fu. Que é esse novo personagem. Também nós temos o Trunks, aonde ele acaba voltando mais uma vez. Nós também temos um Goku Super Saiyan 4. Mas esse Goku não é o Goku real. E sim uma versão alternativa do Goku. Então essa missão Prison Planet também tem o seu trailer divulgado. Onde que nós vemos o Goku Super Saiyan Blue lutando contra o Super Saiyan 4. Então essas duas missões que vão ser adaptadas para o novo anime. O primeiro anime de Dragon Ball Heroes. Lembrando também, galera, que Dragon Ball Heroes possui um mangá. Então, galera, na minha opinião, esse anime tem tudo pra dar certo. É um fanservice do caramba. Todo mundo gosta de ver aquelas coisas e fala, meu Deus, o que tá acontecendo ali? Goku Super Saiyan 4 lutando contra o Super Saiyan 2. Opa, da hora, curti. Lembrando que são Goku diferentes, como eu falei pra vocês. Então é um universo muito gigantesco. Onde até mesmo aparece o irmão do Frieza na sua versão dourada. Nesse Prison Planet. O que eu quero falar é que esse anime vai estar show de bola. E eu estou muito ansioso para o dia 1º de julho. Então, galera, esse foi o vídeo. E a notícia sobre a volta de Dragon Ball. Só que dessa vez é o Heroes pela primeira vez. Então se você curtiu esse vídeo, essa notícia, é muito importante que você deixe o seu like. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!